Esses são os mobs incríveis que o Minecraft precisa adicionar na sua próxima atualização. Um primo muito hortil do sniffer, o T-Rex. Pra você encontrar uma dessas criaturas assustadoras, você precisa viajar profundamente no subsolo, até achar as cavernas pré-históricas, onde você pode encontrar várias coisas novas e até mesmo minérios brilhantes. Mas tenha cuidado, porque os dentes dele é mais afiado que netherite. Porém, se você estiver pronto pra batalha, basta você pegar seu tacape e com um golpe certeiro na cabeça, você irá atordoá-lo e alimentá-lo com salada. Faça isso algumas vezes e você terá um dinossauro domesticado, que te defenderá ou até mesmo dançar. Agora eu vou te apresentar um zumbi que veio das profundezas de Skook. E a única missão desses caras é espalhar um vírus por todo lugar. Ele infecta todo tipo de ser existente, de vacas a outros animais mais perigosos. Por isso você precisa ter cuidado, porque isso pode ficar fora de controle. O totalmente novo e melhorado no Creeper. Esse Creeper é um perigo iminente pra qualquer um que esteja perto. Por isso ele vive sozinho nas profundezas das cavernas de resíduos nucleares. Se você conseguir derrotar ele, será capaz de fazer sua própria TNT nuclear. Essa TNT é perfeita pra fazer pegadinha com seus amigos. Esse cara vive dentro de um barril. E quando ele está em terra firme, ele não queima sob o sol quente, graças à proteção do barril dele. E o melhor é que esse barril está cheio de tesouros valiosos. Se você acha os guardiões fortes, é porque você não lutou com esses monstros. Eles vivem nas profundezas das cidades ancestrais. Também podem se enterrar no chão quando você menos esperar. E quando você derrota, eles dropam um fragmento de Skook. Permitindo com que você faça a armadura de Warden. Você pode achar eles nojentos ou até mesmo assustadores. Mas esses bichinhos que adoram queijo são mais úteis do que você possa imaginar. Porque dependendo do craft certo, você pode transformar esses ratos em seus trabalhadores. Você pode escolher vários trabalhos pra eles. Ah, e não se esqueça de recompensá-los com queijo. Diferente das abelhas, esses insetos perigosos te atacam mesmo que você não tenha feito nada. E seus ferrões causam muito mais dano. E a cada picada das Vespas, elas soltam feromônios que chamam mais Vespas. E quando você derrotar uma Vespa, ela irá dropar feromônio. Fazendo com que você tenha sua própria Vespa. Que irá te proteger de qualquer inimigo. Essa nova criatura é protetora das novas cavernas magnéticas. Ele pode enviar drones magnéticos para explorar a área. E detectar ameaças próximas. E caso você consiga despistar esses drones e até mesmo o Golem. Você irá encontrar novos minérios magnéticos. Com cada um tendo seu próprio poder, que pode ser dado ao jogador. Fazendo com que até mesmo você consiga andar pela parede. Esses mobs ladrões roubam sua comida e até mesmo adoram atacar plantações. Mas felizmente você pode se livrar deles fazendo um espantalho. Mas caso você queira dar uma chance pra eles. Basta dar sementes que eles irão lhe ajudar a colocar itens nos baús. É basicamente um baú com pernas. Esse é o Chester. E sem dúvidas ele pode ser o melhor companheiro para suas viagens. E o espaço extra no inventário realmente é de grande ajuda para aventuras longas. E ele é capaz de avisar se tiver algum perigo por perto. Esse cara fedorento é o Gambá. Ele pode espalhar o seu gás fedorento por todo lugar. Essa coisa é capaz de ficar até mesmo em blocos. E se ele te atacar você sofrerá náuseas. Porém você pode guardar esse gás em um frasco pra usar em outros jogadores. Elas nascem em plantações de melancias. E atacam usando suas enormes raízes e atiram várias sementes. Porém ela é fraca contra espada e fogo. E você precisa ser rápido pra derrotá-la. Porque ela selmona essas criaturas de melancia pra ajudá-la. E quando finalmente você mata essa melancia gigante. Você irá ganhar uma mini-gun de melancia. Agora no Minecraft existem diversos dragões. Eles podem ser encontrados em todo lugar. Com tipos diferentes para cada bioma. E cada um deles tem seu ataque único que será usado contra o jogador. Mas se você der a quantidade certa de peixe pra eles. Você terá novos amigos. Que te ajudarão a viajar pelo mundo com mais facilidade. Os creepers agora tem variações para cada bioma do jogo. Com suas próprias características. Explosões e efeitos. E você precisa ter cuidado. Porque sem dúvida um dos mais perigosos é o creeper da caverna. Esses caras não sofrem que knockback. Esses são os endermans do oceano. Eles atacam qualquer criatura que entre em seu território. E quando derrotar ele. Você irá ganhar um item raro. Chamado de pérola de bolha. Que quando lançada. Irá em linha reta. Esses animais fofos adoram roubar itens de baús. Mas se você der pra ele um ovo perto da água. Ele irá lavar e se tornar o seu animal de estimação. Essas criaturas perigosas adoram nadar nos rios de lava do nether. Agora você terá que ter um cuidado dobrado no nether. Pois essas são as serpentes de ossos. E elas são capazes de pular para fora do rio de lava. E atacar os jogadores. Mas se você for forte o suficiente. Para derrotar uma dessas criaturas. Você conseguirá os dentes dela. Que são usados para criar poções de visão de lava. Permitindo que você veja tudo. Se você acha o dragão com uma cabeça fácil. Então eu te apresento o dragão com três cabeças. Ele é três vezes mais perigoso. Porque ele é capaz de chamar ajuda. Dificultando ainda mais sua batalha. E agora você pode eclodir o ovo do ender dragon. E ganhar seu próprio mini ender dragon de estimação. Essa criatura monstruosa vive nas profundezas. Essa criatura é conhecida como Forsaken. E a única maneira de ela aparecer no seu mundo. É se for invocada pelos seus seguidores imortais. Eles começarão a cantar. E antes que você se der conta. Esse monstro aparece com seus saltos, mordidas e gritos sônicos. Provavelmente essa será a sua batalha mais difícil. Mas as recompensas de derrotar ele valem a pena. Porque você irá ganhar uma capa e um capuz das sombras. Fazendo com que seu personagem entre no modo sombra. Ele tem um soco poderoso e um ataque giratório mais poderoso ainda. Esse é o golem diametista. Além de tudo isso, ele pode soltar um ataque de espinhos. E caso você ataque ele com um golpe de picareta na cabeça. Há uma pequena chance dele ser domado. Fazendo ele o seu guarda-costas particular. Que é muito melhor que um golem de ferro. E aí E aí E aí